Uma brasileira, ela foi levar droga para a Tailândia, enche a tela por favor, não é possível, não é possível que ela tenha sido tão ingênua, com 19 anos de idade, ela está presa por tráfico internacional de drogas. Manuela Vitória de Araújo Farias, ela foi tentar entrar no paraíso de Bali, a ilha de Bali, que fica na Indonésia, e foi indiciada por tráfico de drogas, mas espera aí, eu não entendi, Zamatar, vem para cá por favor, ela foi para Bali, que fica na Indonésia, e por que ela está na Tailândia? Bali é Indonésia mesmo, não é isso? Hein, Percival? Se não me falha a memória. É Indonésia, Indonésia, onde a Indonésia se adota muito rigor contra tráfico de drogas. Então, mas ela estava tentando ir para Bali, é isso? E ela fez escala na Tailândia? Estranho, hein? Esse é o roteiro, quem é o repórter que está nesse caso? Carlos Brito, da onde? Ô, Carlos Brito, em Belém. Oi, oi, Carlos, boa tarde. Tenta me explicar aqui a história, por favor, porque assim, a Indonésia, principalmente, é tolerância zero com droga, quando você vai pousar na Indonésia, tem um aviso no avião que tráfico de drogas é pena de morte. Tailândia também, tolerância zero. Ela saiu do Brasil, foi para onde? Fez conexão em Dubai, no Catar, ou algum país da Europa. E de lá, para onde que ela vai? Ela vai primeiro para a Tailândia para tentar chegar na Indonésia? Ela se aventurou em muitos voos? A droga chegou a sair aqui do Brasil, então? Não teve inspeção na bagagem dela aqui no país? É isso que eu estou achando estranho. Boa tarde. Oi, Bate, boa tarde para você, boa tarde a todos. Exatamente. A gente vai contar agora, Bate, a história de uma brasileira, paraense, né? Saiu aqui da periferia de Belém, com destino a Florianópolis, e aí, no final do ano, lá no dia 31 de dezembro, a Manuela, de apenas 19 anos, foi para a Indonésia, né? Quando ela chegou no aeroporto internacional de Bali, na Indonésia, ela foi presa em flagrante pela polícia daquele país, com aproximadamente 3 quilos de cocaína, precisamente 2,5 quilos de cocaína. Como você adiantou, Bate, as leis naquele país com relação ao tráfico internacional de drogas, as leis, elas são bastante rigorosas, né? A pena, a condenação vai de prisão perpétua e até mesmo pena de morte. Com relação à questão dessas leis que são rigorosas, e é isso que tem preocupado muito a família dessa paraense, que também tem familiares lá em Florianópolis, estão todos aqui muito angustiados, eles fazem o possível, Bate, só para você entender, vaquinha, inclusive, para tentar pagar um especialista na área de direito, um advogado, lá na Indonésia, exatamente por conta do risco, né? Dessa condenação, que lá naquele país, se comparado ao Brasil, ela é muito rigorosa. Conversei também com um advogado dessa paraense, da Manuela, ele me disse que ela teria sido aliciada por uma quadrilha lá em Florianópolis, com a seguinte promessa, ó, você vai levar uma bagagem lá para a Indonésia, tá? De acordo com o advogado, ela não sabia do que se tratava, o que tinha dentro dessa bagagem. E aí, lá também, como ela é admiradora do surf, né, e nas praias da Indonésia tem essa possibilidade, ela iria para fazer a prática, né, do surf, estudar um pouco mais, pegar treinamento, e ela foi com essa promessa. E isso de acordo com o advogado dessa paraense. Mas, quando chegou lá, infelizmente, foi totalmente diferente. Ela foi presa, inclusive está presa, lá na Indonésia, tá, Bali? Então, bate, perdão. A gente, deixa bem claro, ela foi para Bali, tá, na região das ilhas ali, como você falou, ilhas paradisíacas na região da Indonésia, e lá ela foi presa com 2,5 kg de cocaína. Ainda de acordo com o advogado, no primeiro momento em que ela desconfiou com relação ao transporte dessa bagagem, ela resistiu, né, e ela não queria mais seguir viagem, mas, segundo o advogado, teria sido obrigada aí por essa quadrilha. A Polícia Federal aqui do Brasil também já está no caso, né, faz uma investigação com relação a essa quadrilha ali na região de Santa Catarina. A nossa produção entrou em contato com o governo federal e o Ministério das Relações Exteriores, por meio da Embaixada do Brasil lá em Jacarta, disse que tem conhecimento do assunto e que vem prestando toda assistência à família da vítima. A família da Manuela, dessa paraense, está desesperada, angustiada, né, como eu disse, estão se movimentando da forma que podem para conseguir recursos para pagar um advogado lá na Indonésia. Que história, hein, Bate, como você mesmo adiantou. E a gente já até noticiou casos de outros brasileiros que foram presos na mesma circunstância, né, por conta do tráfico de drogas e que, infelizmente, né, tiveram aí ou a condenação por prisão perpétua ou mesmo a pena de morte. Que história, Bate. É, agora está esclarecido. Alguém viajou falando que... viajou literalmente... viajou na cabeça, falando Tailândia. Não tem nada a ver com Tailândia, é Indonésia. Mas a Tailândia também é um país do Sudeste Asiático que executa várias pessoas por tráfico de drogas. Você sabe lá como acontece, ô Carlos, a execução, a pena de morte, como é que funciona? Olha, Bate, eu conversei com um advogado da Manuela, a condenação, dependendo do crime, né, ela pode ser naquele modo antigo, né, nossa, bem bruto, assim, dizendo que pode ser a questão da chibatada, pode ser o próprio fuzilamento, que é a pena de morte, ou mesmo a prisão perpétua, Bate. É, então, é o fuzilamento, se for pena de morte, vai ser fuzilamento. E funciona assim, Carlos, é uma coisa bem... eles fazem isso de uma maneira muito carinhosa com quem leva droga lá pro país deles, muito carinhosa. Pra você ter uma ideia, um outro país, ali não muito distante, que é uma cidade de Estado, que é Singapura, é crime jogar chiclete no chão. Olha como eles são intolerantes. Você jogou chiclete no chão, você já toma multa, sei lá que punição que toma. Mas nesse caso, eles colocam a vítima, eles fazem um semicírculo, a vítima e cinco homens carregando um fuzil. Só um fuzil tem bala de verdade. O resto chama como bala de festim, né? O resto é bala de mentira. Cinco fuzis. Quatro com festim e um com tiro de verdade. Sabe por quê? Porque eles não querem que o executor fique com isso na cabeça, depois. Ah, eu matei e a culpa foi minha. Então, na verdade, nenhum deles sabe qual fuzil realmente foi o autor da execução. Um abraço, Carlos. Muito obrigado. Obrigado.